Oh meu Deus Oh Eita Que porra foi essa mano? Então né Feito tudo mas não aconteceu alguma Eita 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 Sai Eita O que eu estou falando é o Herobrine Games Junto com o Marcão E junto com o Nenji como convidado Nenji E aí, beleza E aí, fica a boca, não fica sem nós É, os caras Os caras não vivem sem eu não Olha quem fala É o gênio que vocês estão falando Já que você Viu o primeiro episódio, você está com coragem De jogar, né Ah, eu nada Aqui é barreira, é pra cá mesmo Rapaz Vai lá, você que é o dono do canal, vai na frente Ah, engraçadinha É, então, né Olha aqui nessa garagem Caralho É você, você É tu, filho da peste Ó, sapão, boa sorte, Nenji Pode ir primeiro Pode ir primeiro, vai Primeiro as dama Filho de uma mãe Vai lá, pode ir, Marcon Ô, mano, esse negócio aqui não está certo não, hein Por quê? Nada, nada Não pensa, achei que tinha caminho pra cá, né Dentro da escada Tá vendo, né, gente É isso que Que problema se faz, então Não se droga Morou, cara Pera Você sabe que é pra cá, né Ah, escada, 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 escada Tem um bicho morto ali, cara Ah, faz carinho nele Vai tu, filho Pode ir lá fazer carinho nele Deixa o Marcão passar a mão nele Ih, lá, é Herobrine, morreu mesmo Ixi, F Herobrine É... Ó, ó, aqui, ó Ô, Herobrine, aqui, ó Chega aqui Aqui, ó Vem cá Que isso, mano Que deselegância Não, não Nossa, ele não viu É que Mano, vem logo Pega o que você marca O Russa nele lá Já que não quer Já que não quer Vem, Marcon Ô, tem uma porta aqui, ó Só que Ah, tá trancado Porta na onde, cara? Aqui, é uma porta aqui Só que ela tá trancada Tem que vir por aqui, ó Ah, tem um arco-flash aqui Eu queria mostrar Ah, tem outro aqui também Ah, tá Mas não tem como pegar, é? Tem Acabei de pegar Ah, não, mano Não, escuro Ah, mas nem adianta Ô, Nenji Tem uma porta aqui Tá Ah, dessa porta É, dessa porta Que ficou trancada E tem Nossa, mas peraí Tem uma bagunça aqui, ué Essa porta tá shift Dá uma aquela agachadinha Tô ligado Puxa, aqui é bloco invisível Ó, eu vou ser sincero, tá? É, eu tô com um pouco de medo Ah, que novidade Nossa, aí deixando passar as portas aqui Ó, tem uma porta que eu achei aqui Ela tá aberta Ah, óbvio, né? Gênio Quem vai primeiro? Pode ficar aí Fica sozinho aí Tem um alvo ali, ó Quem pegou o Arquifresh? Ah, faz a zonra aí Não, não Por que tem que ser eu? Ué, é porque você Você que tá o dono do vídeo Engraçadinho, tu, né? É, mano Ela é boa E... Noob demais, credo Noob o cacete Gente, os elegantes Ah, tem uma escada aqui atrás Mas não adianta nada Não fica assim, velho Deixa que o pai mostra Tá bom Ó, sabe tudo Ó, ó Bem no meio ali, ó Ó, bem no meio Tá sabendo legal Só deixando claro O meio dele, ó Tem uma passagem ali Mas realmente O negócio não fica aceso lá, né? Que bruxaria é essa? É o Jake Não importa Vem, cara Tem uma escadinha pra cá É, eu não percebi Essa escadinha Espera Mais aonde nesse corredor aí Porque eu não vou Nesse corredor, né? Espera aí, espera aí Vê se acontece uma coisa A gente ilumina aí Espera aí Fica aí na porta É, não tem só o corredor, não Tenho dois Dois Espera aí, espera aí Ó, acendi a luz Vê se aconteceu alguma coisa aí Não? É, eu não percebi nada, não Nossa, mas você É uma bluma Eu falei porque Se você ficar aqui Pra saber se eu ficava Nossa, mas você não presta Ou é quem fala Tá, eu não vou nesse corredor Nem, Fernando Anda logo Alarma, Arvão Anda logo Filho da peça Pode ir Entra lá Pode ir Fica à vontade É lá que eu não queria É lá que eu não queria É lá que eu não queria Aqui, até em inglês Fala pra nós O que tem aqui Não, vou falar Ah, eu acho que aquele corredor lá Dá pra onde nós está Onde tinha luz Tem um cadáver lá Tá, tá bom Ô, filho da peça Que vai ser tamanho Ah, tem coisa aqui Tem uma escada ali Tem uma escada ali Tem uma escada ali Tem uma escada ali Embaixo O que tem ali, mano? O que é? Nada, nada, nada Não, tem coisa aqui Pega ali Peraí, deixa eu olhar aqui Ah, eu peguei aqui Nossa, o labirinto Tem uma escada aqui Pra descer, véi Mano, deu O negócio é um labirinto, véi Nossa Ixi, peraí Ah, tá, eu voltei pra trás Legal Uau Ó, mano Esse negócio tá me confundindo a cabeça, véi Eita Ah, tem um corpo aqui, ó Cês viram isso aqui? Eu ouvi, mano É louco Cara, não tô entendendo nada disso aqui Ah, a gente tem que dar um jeito de sair daqui, ué É Antes que o corpo aparece, véi Imagina o bicho aparece no lugar de noite Tá maluco Que nem se assistiu o primeiro piso Levou-se um É, outra escada, hein Peguei outra escada aqui Cês pegaram as outras escadas? Ah, eu não fiquei sabendo de escada nenhuma, não Aqui eu não achei nada por enquanto Eu tô com duas escadas aqui Ah, tem um local pra cá Local Nossa, é mesmo, é Mas como que não vai pra lá? Isso é questão É Agora complicou Aqui não tem nada Tá, tô vendo Tem um caminho por baixo Espera, não liga as podes Ah, poção de agilidade, hein Tem três, eu já peguei um Pega os seis aí Uma pacada Poção de... Nossa, tem uma escada aqui, né? Não viu? Aqui, ó Aqui, ó Aqui pra trás Ah, não Nós é cego, na moral Eita, e agora? Tá, aperta shift E sobe E tem um escudo, só que só tem dois escudos aqui só Pra que escudo? Pra que? É... É que não tem nada É que não tem nada Só tinha isso daí Aqui, ó Vem cá Ué, é de lascar, né? Então, esse mapa tá preparando a gente pra enfrentar o disco lá, hein? Aí eu tô... Bom, eu vou dar um escudo pro Marcos Vocês ficam com isso Vem cá, Marcos Cheguei Mas tá lascado, hein? É Tá, teve esse negócio, mas pra sair de é o que, mano? Aí você pergunta pro cara errado Meu Deus Cadê o Marcos? Eu não tô vendo o nick dele Marcos tá ali, 176 Pô, mas pra que você subiu isso de novo? Marcos Oxi Não precisa subir não, tem nada aí não Aperta shift, volta pra trás Tá, aqui Ah, tá, é verdade Olha pra trás, vem cá Esse que que eu tava falando Já desceu pra aqui Ah, isso Aqui não é pra voltar, cabeça? Não sei Ué Cara, tô perdido aqui, isso sim Eu também Tô ficando perdidinho Que loucão, né? É, é Não é voltou, tá ligado? Pra cá Nossa, tem uma cruz de vidro virado De cabeça pra baixo É Nossa, é uma bagunça Esse mapa, cara Que ele vai voltar pra trás Então, mas acho que é pra cá mesmo Eu acho Mas ele vai voltar lá pra trás Lá onde nós tava preso Putz, é Aí é de lá ficar, hein Cara, tem essa sala nova aqui Mas como é que não tinha aquela salinha ali? A esquerda a gente não foi indo Essa que dá grade grande aqui Ah, é foda Parece que tem uma biblioteca aqui Olha a impressão minha Aí tá Uma biblioteca Caraca, mano Ó, desce aqui Cadê? Cadê tu? Desce aqui Aqui Basicamente não tem nada Peraí, vamos colocar uma tocha aqui Aqui em cima Aqui não tem basicamente nada Já que Não adianta Coloca lá Mas não fica aí? Pra que você vai colocar aí? Ah, então Minha questão é Tipo, eu não sei se Será que não tem alguma coisa que abre Aqui com a Porque aqui é um sistema de redstone, entendeu? Sim, sim Ah, aqui ó Vem cá, você Cadê você? Eu tô aqui, ó E essa porta aqui Nós nem vimos, né? Cadê? Como? Nossa, nós foi Que nós entrou Por aí Nós não entrou por aqui, não, hein Meu Deus Nós entrou assim, ó Ah, não, mano Esquece, esquece, esquece Eu vou ficar Se você atira Se atira a flecha ali No negócio Eu vou ver se abre alguma coisa Lá em cima Tá com flecha ainda? Não Ah, você atira lá? Bem na hora que eu te falar, tá? Porque eu vou ver se tem alguma coisa Aqui em cima Que abre Não sei Vai, pode atirar Atire aí É um puzzle, mano Descobrir puzzle Assim é foda, mano Oh, meu Deus Oh Eita Eita Que porra foi essa, mano? Meu Deus E agora? É Então, né Feito Mas não aconteceu Agora não aconteceu nada Mas deu uma explosão E um Pra lá pra cima Não deu nada lá não, velho Naquelas portas Ó, velho Ó, velho Alguma coisa Eita 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 Barulho, hein? Eu tô lá naqueles corredores lá, velho Bora Ih, um tempo Pessoal, um tempo Aqui Pra que que é esse tempo, cara? Ih, porra Pra que que você tem Pessoal pra mim Pessoal pra vocês, não? Não Ah, apareceu legal Pra que que você tem, cara? Mano, acho que você fez alguma bosta, mano Acho que você chamou Não, 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 não Dá zona, dá zona Que que é isso? Uai, Marcos Onde você tá preso, né? Tá lá naqueles corredores Não, aqui, do nosso lado aqui Cara, e agora? Como é que? Mano Que que você apontou, ninja? Quem que não pegou a poção aqui, ó Tem alguém que tá faltando a poção Você que não pegou, Marcos Pega a poção aqui, ó Não, Marcos, não, Marcos Não, já, também joguei no chão aí Pega rápido aqui 45 segundos Pega rápido Aqui, tá no chão aí Meu Deus, que é agora? Onde a gente tem que ir? Ponte Lender Que que é isso? Eu não sei nem inglês, não É... Pedro, acho que espanheiro Eu sei pra morte, cara E eu? E eu acho que sim, né? Não, 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 não Dá zona, dá zona Eu vou ficar aqui preso Aqui em cima Ninguém me tira daqui, não Ninguém me tira Ah, não, cara Por que que eu entrei nesse mapa? Por quê? Não é só você que tá apavorado Aqui, não, mano 16 segundos, viado 14 segundos Não, mano Que que não é coisa? Ah, tô preso aqui Eu sou medroso, mano Eu sou medroso Mas eu não saio daqui nem ferrando Cagão sem inserção Sobe aqui, gente Sobe aqui Vamos, vai aqui 4 segundos 4 segundos 3, 2, 1 E agora? Gente, o que que falou aí? Não sei Oxi E a tela ficou escuro mesmo Ficou pra vocês, sabe? Aham E agora, cara O que que aconteceu? Que drama é essa? O que que foi isso? O que que foi isso? Puxei Ai meu Deus O que que é isso? A tela ficou preta de novo O que que foi isso? Você não viu na nossa frente, cara? Não, eu vi, então? O que foi isso? Não sei Ó, cês tão com escudo Eu tô corto e flecha Mas e aí? Bem, acho que a gente Descortou o bicho, cara E agora? Cara, cês vão ter que ir na frente? Cês tão com escudo? Cês tão com escudo?